Fala galerinha, hoje nós voltamos ao vídeo desse manicretio dessas casas. Já deixo. E é um álbum que eu mostrei ainda. Ela é só aqui. Uma piscina, uma piscina e tem uma piscina no lugar. Ó galerinha, a minha grandeza é esse jogo, o jogo da Slendid. E a minha grandeza é esse jogo, o jogo da Slendid. É um álbum que eu mostrei, o jogo da Slendid. É um líba para ver um barco. Ela é a água para ver uma porta, og é um berço? É um líba para ver e elevo. É um líba para ver. 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 Deve ver se eu mostrino mais alguma coisa. É só um bug. Bom, isso aqui não quer que deixe eu ir conhecer outras coisas. Aperta a casa. Droga. Eu tenho uma cozinha e mesas. Eu tenho aqui uma bandeira. Eu tenho aqui atrás também. Eu tenho uma vagoa. Minha casa tem piscina e aqui tem vagoa. Eu tenho aqui também. Gente, sabe por que o pessoal está me lembrando das lendrinhas? Olha. Sabe por que o pessoal está me lembrando? O pessoal, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu volte para esse jogo da lendrinha. do Miguel e da Maria. Quero ver isso aqui Eu acho que é do Será que é do Felipe e do Thierry Esse lugar Mano Olha que é Casa Mariana top Olha Tem até um carro aqui Dubinado Tem essas coisas Mano Só tem Coisas aqui Mano Agutapim Me Pessoal Comenta aqui embaixo Abaixo Se o computador tiver Está ativado Vai estar aqui embaixo Eu quero Mais lendinha De volta Pra quem quer Que eu traga de volta Esse jogo E tem E tem Fly Que você pode voar Vamos para o próximo Level Bom pessoal Já volto Pessoal Já volto Essa casa aqui Olha Eu estou Eu estou Tem uma coisa aqui Na loja Tá mal feito Pessoal Eu acho Pessoal Essa casa pode ser Tchau Deixa eu ver Essa casa Deixa eu ver Tchau Essa casa é bonita Mesmo assim Nada é bonita Essa casa pode Essa casa pode ser uma casa de viagem De pass De férias Uma casa parecendo um resort Tem como sentar aqui Com o Riquelme Eu e o Riquelme E o Felipe E o Thierry Pessoal Mergulho Pessoal Qual o caso Que você mais gostou Comente aqui embaixo Qual o caso Que você mais gostou Também Tá ok Eu gostei mais Daquela Aquela Da De vocês E esse daqui Olha que top Tem até um lago Mas é perigoso O lago Porque vai ter O Megalodon Libiatan Mosasauros Mosasauros Do Piópios Mano Vim aqui de barco Então Olha Uma casa Vamos ver Dessa daqui Dessa daqui Malfor Ota Só tem vidro Olha Até aqui fora Também Tá Vamos ir pro portal Que leva ao segundo andar Tá Tá pessoal Esse aqui é o portal Do segundo andar Vamos ver Olha mano Sem graça Essa casa Tá Não quero não Mais level Não Anúncio não Vamos para mais um level Não Isso Agora não Eu tenho que o primeiro Conhecer Não posso não Eita galera Tá no país E na casa Mal assombrado Meu Pai amado Quem faz Aqui é uma garagem Pessoal Dá para ser uma casa Mal assombrada Se fosse mal assombrada Não ia nesse lugar Olha Tem até Blocos invisíveis Vou colocar em modo voo Para descobrir Como que eu entro Na casa Mano Essas casas Aí não dá Para entrar Meu bicho Mano Que essas Casas Aqui Tem que ter Um Um jeito De Eita Cachorque País que chegou Na hora Daquele negócio Cadê Aquele negócio Lá O portal Mano O portal Sumiu Mano Agora chegou Na hora A vez dele Portal Eu preciso De você Esse portal Sobe Vou ter Que Fazer O plano B Tá Não gostei Não tinha Não tinha Como entrar Para eu descobrir Se estava Feio Ou linda Ai Você está Paicendo mais Que o jogo Da Eslendrinha Mais uma coisa Para lembrar Desse jogo Mano Está paicendo Que o jogo Está paicendo Uma Mano Agora está Paicendo ainda Mais um pouco Desse A casa Da Eslendrinha No labirinto Quer dizer Olha isso Mano Pessoal Tem água Aqui Eita Mano Esqueci Ixi Galera Eu Eu Cabi Essa janela Ela é invisível E eu Caio Da casa Mano Mano Pessoal Que casa É essa Quer fazer O que Mano Tem que colocar Janelas Verdadeiras Não invisíveis Mano Mano Essas Pessoas Querem Botar Invisível Ação Em tudo Ah Não De novo Não Ah Não De novo Não Pessoal Acabei Caindo Ainda Nem conheci Outros Cômodos Já Que é Tão Doideira Pessoal Esse aqui É outro Cômodo Oi Só tem Muita Escada Olha Tem uma Cama Aqui Legal Feita Bem Feita Parabéns Rearrasado Com essa Casa Só que Não Precisa Botar Tanta Escada Né Mano Pra que Botar Escada Em tudo Pronto Terminei Vou andar Acabei Pessoal A gente Tá Conhecendo Vários Tipos De Cômodos Ó Galera Eu tô Fazendo Achando Uma Casa Pra Mariana Porque Eu não Tenho Svado Na Aquela Casa Que A gente Tá Morando Junco Se eu achar Uma Casa Longe Não Tem Problema Porque O único Que Importa É Que A gente Pode Ficar Juntos O Importa Que Você Pode Vim Também Não Importa A Distância Que Casa Essa Tá Tem Tudo Aqui Ares Essa Casa É Perfeita Casa Perfeita Essa Casa Está Perfeita E Bom Pessoal Esse Foi o Vídeo Encontramos Uma Casa Perfeita Tá Então Não Pega Os Próximos Próximos Vídeos Tá Nesse Jogo E Até A Próxima Tchau Tchau